Eu acho tudo um grande exagero, tá se falando depois de uma vitória sobre o Ituano com um gol irregular. Gustavo Gomes se apoia no adversário. Vamos analisar o lance e já voltamos com o discurso do Mauro César. E venceu com um gol, na minha opinião, um gol irregular. Mas não houve comentário sobre isso. Cara, dá uma olhada só no lance de novo. Por esse ângulo aí, o jogador número 5 do Ituano segura o Gomes por trás. O jogador número 2 que tá atrás, dá uma empurrada. Gente, por esse ângulo, o gol do Palmeiras foi normal. Confere aí, responde aí pra mim. Foi normal ou não foi? Sim, libertadores eu sofri, brasileiros devem falar. Gênero é o caralho, os porquê é outro patamar. Gênero é o caralho, os porquê é outro patamar. Tchau, tchau.